Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas se tornar Rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Mas saiba que tudo já está preparado Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando o teu sonho Quando o teu sonho sair do papel Você passou por Deus cumprir o que te prometeu Você passou por coisas que ninguém passou Sua vitória Sua vitória está esperando por você Atravesse esse deserto dando glória Está esperando por você O seu milagre está esperando por você Sua vitória está esperando por você Atravesse esse deserto dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Eu creio 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 Eu creio